Bom dia! Bom dia, amores meus. Começo mais uma semana na sua companhia. Eu adoro esse nosso encontro. Adoro mesmo, pode ter certeza disso. Hoje o programa não está bom, não. Está excelente. O prato de hoje é irresistível até porque une só coisas boas. Um filé de São Peter, molho de moqueca e cuscuz marroquino. E um prato só. Tem como dar errado? Nunca. Imagina que delícia essa obra do chefe Stephano Zaquini. Olha, para saborear esse prato com esse peixinho, vou receber um cara que ama muito o mar. Tanto que está nele há cinco anos, vivendo nele. Um rosto muito conhecido de vocês. Inclusive, ele deixou a arte de interpretar de lado por um tempo e seguiu o mundo afora. Voando, dirigindo, velejando. Enfim, colecionou histórias e vim contá-las aqui para a gente. Hoje. Bom, estou falando de Max Fercondini. O Papo Promete. E eu vou receber também a psicóloga Cristiane Pertuzzi, que vai analisar o comportamento de participante de reality shows. Isso vai dar o que falar. E o bonitão Edu Escafão, mais uma vez aqui, para te orientar para a semana que inicia. Portanto, atenção. Você quer saber o que te espera nos próximos dias? Não perca. Quem avisa, amigo é. Não falei que hoje estava excelente? Perdão. Acredita em mim. Porque a gente faz o Manhã do Rony pensando em você. Isso? Então vamos lá. Eu não sou o Edu, mas estou com um pressentimento que hoje o nosso WhatsApp vai lotar de perguntas. Então, o pressentimento é bom. Manda tudo o que quiser saber. No 11 991 31594. 991 31594. Estou esperando. Que coisa, né? Olha só. Meu Deus, olha quem está aqui com esse chefe que... Imagina. É o cara que é expert em reality shows de culinária. Professor. Não tem água aqui não, porque eu estou engasgado. Professor e referência na área. Além, dono de um carisma e um sorrisão. Olha só. Você está bom bem, Stéphus. Como é que você está, querido? Deixa eu pegar água ali para mim. Vem cá. Programa ao vivo. Água ao vivo também. É isso. Engraçado o seguinte, você tem um sobrenome italiano, um nome italiano. Você é italiano? Eu mesmo não. Mas sou de uma família, meu bisavô é italiano e minha bisavó é africana. Então, deu essa mistura e saiu a gente. Pô, bonito, cara. Por isso, Zachini. Bom, e como é que você chegou na gastronomia, Stéfano? Rony, olha, eu comecei com a minha avó, na verdade, cozinhando bastante em casa, né? Minha família, minha avó tem mais seis irmãs. Então, todas... E como meu bisavô, como um bom italiano, adorava comer bem, né? Então, todas cozinhavam e eu aprendi com elas e comecei a pegar gosto com isso. Vou te contar, eu dei uma abelicada, agora ninguém viu. Rapaz, como tá bom. É muito bom, não é? Suspiro desse jeito faz tempo, olha. Cremozinho por dentro, esse é o... É, que tem que ter aquele cremo, aquele... Hum, hum, hum. Esse é do bom. Bom, você participou, me lembro, de duas temporadas do Masterchef. Duas temporadas. Uma loucura. 2014, né? 2014, primeira temporada do reality, nós não sabíamos nem o que era ainda. Quando fizemos a seleção do programa, nós nem sabíamos que o nome era Masterchef. Era um reality show culinário, eles não falaram nada pra gente. E aí fomos os cobaias realmente da emissora. E aí, depois voltei em 2019. De novo? De novo, pra uma edição com alguns dos melhores participantes. Bom, desde a sua primeira participação, vamos colocar assim, no Masterchef, alguma coisa mudou. Você se formou em gastronomia. Sim. Enfim, se tornou professor. E professor de uma área que eu sei que eu gosto de gastronomia muito, que eu acho a mais complicada de todas. Sim. Que é a confeitaria. É isso. Tudo é fórmula. Botou 250 gramas de farinha, botou 249 e acabou. Não vai dar certo. Fiz andou. Então, professor de patisserie pra mim é o máximo. Sim. E você, por isso que eu adorei esse teu suspiro aí. Sim. Bom, como é que é essa história? Depois que eu saí da primeira edição do Masterchef, eu fui trabalhar com o chefe Eric Jacquin. Trabalhei com ele por quatro anos em um dos restaurantes dele. Você conseguiu? Eu consegui. Todo mundo me faz essa pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta. Não, mas é amigo meu, querido. Não, muito querido. É um professor, né? Se tornou amigo agora, claro. E aí, durante esses anos, me formei em gastronomia. E aí, eu me descobri novamente na gastronomia. Porque eu amo cozinhar, amo tudo, mas eu amo ensinar. Então, por isso que eu me transformei em professor. Que aí, o professor de confeitaria ainda, de patisserie, é mais gratificante ainda. Eu adoro doce, mas se você me puser para fazer um doce, pode ter certeza que vai desandar. Vai não, vai dar certo. Eu adoro, porque é fórmula. Eu estou acostumado a fazer tudo no olho. Não dá certo, não dá certo. Muito bem, vamos supor que eu queira me envolver nessa tua gastronomia. O que eu faço para te encontrar? Olha, só me seguir nas redes sociais, Stefano Zacchini, em qualquer rede social. Pode digitar lá meu nome, já vai aparecer e lá tem todas as informações. Tem tanto, tudo sobre aula, tem sobre o nosso personal chefe, que eu também faço personal chefe. Vou cozinhar na casa dos clientes. Ah, que bacana isso. Então, recebo os convidados. Então, todas as redes sociais tem tudo lá, todos os dados. Bom, o que você trouxe para a gente hoje, além daquela bonitinha ali, que você trouxe a sua mulher hoje aqui? Trouxe, minha esposa estava doida para eu te conhecer e me acompanha sempre. Além dela, o que você trouxe? Olha, eu trouxe algumas opções de salgados. Vamos lá, eu trouxe um bolinho de queijo brie, com uma geleia de damasco. De damasco, perfeito. Deliciosa, com pimentinha, fica bem boa também. O filé de St. Peter, que ele é super simples de fazer, super rápido, frigideira lá, bonitinho. E o pessoal de casa, quando fala em moqueca, acha que vai ser aquele processo todo demorado. Gigantesco. Gigantesco, que não. Eu trouxe um molho de moqueca, muito rapidinho, na própria frigideira ali, já faz tudo prontinho, com cuscuz marroquino, que esse eu amo. Porque ele tem um mix de nuts, então tem castanha, tem amêndoa. Ah, você deu uma incrementada. Coloquei um, pra dar um toquezinho. E de sobremesa, eu trouxe uma vacherã. Ah, de morango? De morango. Opa, vacherã, amo, amo, amo. Essa é especialidade, quando eu trabalhei no restaurante do chefe, que suspiro, calda de morango e finalizado com uma bola de sorvete, que é pra encerrar com chave de ouro, né? Vou só dizer uma coisa pra você. Aham, é só isso. Pode ter certeza. Ai, ai, ai. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. O Sam Peter, que antigamente se chamava tilápia. Tilápia. Hoje é o Sam Peter. A grande dificuldade que eu tenho é de tirar a espinha dele. Sim. Rony, hoje em dia, eu oriento o pessoal de casa a já comprar o filé bonitinho e aí já pedir pro peixeiro tirar. Se não conseguir isso, a forma mais fácil, mais rápida e posso dizer mais caseira de tirar é com uma pinça de sobrancelha. Uau! Uma pinça de sobrancelha e um potinho de água. Eu vou ilustrar aqui, porque esse daqui já está sem a pele, onde eu consigo colocar pra que o meu almoço é melhor. Vamos dizer que aqui é o dorso do peixe e aqui vai ter mais concentração de espinha. Sim. Tô com a pinça de sobrancelha aqui, molho na água sempre. Bem molhada e vou tirando espinho por espinho. Porque a espinha do Sam Peter é bem fininha. E com a pinça de sobrancelha, como arranca o pelo da sobrancelha, já consegue tirar o peixe. Já me espetei muito, Stefano. Sim, é muito mais fácil. Perfeito. Que é geralmente aquelas que vai ficar no dorso do peixe. Bom, enquanto você prepara isso pra gente. Perfeito. Eu vou receber aquela doutora bonitinha ali. Ótimo. Olha, eu vou dizer uma coisa, Cris. Essa história de confinamento, que nós conversamos inclusive antes, em off, a gente estava batendo papo. Show de confinamento faz muito sucesso no Brasil. Não me pergunte por quê. Essa é uma grande verdade. E o público se envolve tanto a ponto de venerar ou até mesmo apontar duramente alguns participantes desses programas, né? Bom, um fato é que o confinamento mexe muito com os ânimos das pessoas. E por que será que nessas disputas alguns se saem melhor do que os outros? Bom, vou receber a psicóloga, a doutora Cristiane Pertuzzi, que vai analisar alguns momentos dos participantes de diversos reality shows aqui, no Manhã do Rony. Seja bem-vinda, querida. Não levante, fica aí. Prazer, Rony, estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo, querida. Prazer. Meu prazer. Tem muita coisa, Cristiane Pertuzzi. Muita coisa pra te perguntar. A minha posição, você já conhece, eu já falei contigo em off, né? O que faz com que as pessoas fiquem mais agressivas nesse confinamento? Muitos fatores, né, Rony? Mas entre eles, é que a identificação que o ser humano tem com comportamentos instintivos não é de hoje. É biológico isso, né? E tu, como um bom biólogo, talvez tenha um pouco de compreensão a respeito disso. É, nós temos um cérebro trino, né, que tem três partes, né? Então, como um cérebro trino, nós temos a parte racional, nós temos a parte emocional, que é o cérebro límbico, e nós temos o cérebro repteliano, de réptil, né, que é o cérebro instintivo. Então, no mínimo, com essas três partes, nós como seres humanos, nós nos identificamos pelas emoções. Então, quando a gente vê uma pessoa emocionalmente mexida, né, se expondo, a gente se identifica com isso, né? Olha lá o cérebro lá. É, isso mesmo. Neocórtex, emocional límbico. Explica pra gente aquilo ali, Cris. Então, o neocórtex é a parte racional, que é o que nos diferencia de qualquer animal no mundo, né, na natureza. Então, é que faz nós sermos humanos. O emocional e o límbico é a parte das emoções mesmo também, né? Então, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente fica alegre, a gente fica triste. Então, também é a nossa parte humana. O cérebro repteliano, não. Nós somos igual a qualquer animal da natureza, né? Então, a gente tem luta, fuga e congelamento. Nós somos igual a qualquer bicho. Nós somos bichos. Nós somos bichos. Então, somos realmente igual realmente a qualquer bicho. Então, quando a gente está confinado, a gente vai, se sente com medo, se sente instinto de sobrevivência. Se a gente está ali atacado como bicho, a gente vai agir como bicho. Então, no cérebro repteliano, toda vez que a gente vai agir, a gente age lutando, fugindo ou congelado. Por isso que tem alguns participantes que ficam lá neutros. Não tem aquele participante que fica lá, meio que demora para agir, que às vezes o outro fica... Alguém do grupo diz assim, mas tu não vai agir, tu está falando... Tu não está fazendo nada. Tu fica lá, né? Fica até... Alguém do grupo fica chamando ele de várias coisas, né? Eu me lembro que teve uma das edições do BBB que tinha um nome lá... Agora não vou me recordar, né? Mas a gente esquece, né? Não posso te ajudar porque eu nunca assisti. Eu também. Eu vejo só pedaços flash porque eu acabo não tendo tempo na minha agenda. Mas tinha um nome lá para quem não se manifestava, né? Então, era a pessoa que estava congelada, né? Então, o que ataca, né? O que ataca é o que está lutando, né? O que é mais instintivo, né? E depois tem o que foge, que é aquela pessoa que fica reclusa. Então, isso é cérebro reptiliano, tá? As pessoas que mais se destacam, muitas vezes, são as pessoas que estão lutando, né? Que têm mais personalidade, são as pessoas mais instintivas, tá? O que faz as pessoas se identificarem como público são inúmeras razões. Eu falo muito da nossa cultura. A nossa cultura latino-américa, nós somos emocionais, né? Então, por exemplo, pode ver que os reality shows na cultura emocional latino-américa, pode ver que faz muito mais sucesso. Nós estamos na 22ª edição, indo talvez para a 23ª edição. Então, isso explica também o nosso cérebro emocional na cultura latino-américa. Eu imagino que nos outros povos, nas outras culturas, pelo planeta fora, não tem tanta repercussão. Então, também tem uma explicação aí por que a gente se identifica. E se a gente também pegar, por exemplo, eu faço uma história, assim, do Brasil, né? Se tu pegar os estados que são mais quentes, que são estados mais da beira da... São estados que têm mais calor, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro. Tu é carioca, né? Sou carioca. Então, os estados, pode ver como o Rio, ele se envolve mais com os reality shows. É mais calor, é mais quente. O Nordeste, né? Desculpa. Aconteceu comigo igual apresentando o programa. Acontece, né? Então, ao vivo, é. Então, são onde as pessoas têm uma emoção mais aflorada. Então, isso também tem estudos que mostram. Olha que coisa engraçada isso. Uma coisa também que nós estávamos falando em off. E eu estava conversando contigo e com o Igor, que é o nosso diretor. Essas pessoas, antes de participarem, fazem uma entrevista. Isso. Como é que funciona isso? Eu fiquei muito curioso. Não está na pauta, mas eu fiquei tão curioso. Então, provavelmente, o que se faz, né? Em qualquer sistema de entrevista, a gente pega e mistura, né? Ou faz uma mescla de perfis de pessoas. Então, se a gente pegar pessoas que têm... Pessoas que são pessoas que vão tender mais à luta. Pessoas... Se a gente pegar o cérebro reptiliano, né? Pessoas mais à fuga. Pessoas que se recolhem mais. Pessoas mais introvertidas. Pessoas mais extrovertidas. E pessoas um pouco mais neutras. Que vão ser mais apaziguadoras. Se a gente fosse falar nessa linguagem. Assim como a gente usa testes psicológicos. Testes psicológicos também a gente consegue fazer essa leitura. Por quê? Porque tu vai ter uma mescla de perfis de pessoas. E com essas pessoas... Aí estamos tendo, né? Então, por exemplo, essas pessoas que se movimentam mais. São pessoas mais emocionais. Pessoas mais do ataque. Da luta, né? Então, aí a gente já tem as características. Pode ver. Uma pessoa que está mais fechada. Que está mais parada. São pessoas mais na defensivas. Pessoas mais... Até o verbal da pessoa. O gestual, desculpa. A gente consegue entender o perfil da pessoa. Né? Tem uma que está sentada no sofá olhando para o chão. É. É uma pessoa... Então, a parte da defesa. Do estilo de defesa. A outra do ataque. Se tu for pegar cérebro reptiliano. Só pela leitura do cérebro reptiliano. A gente já vê. A outra do ataque. A outra... Tem uma mais... Pode ser mais se a gente pegar nessa leitura. Para ajudar o público nosso a entender um pouco. Porque isso também nos ajuda a analisar. Isso tem a ver com inteligência emocional. A gente faz essa leitura. Né? Tem a ver com autoconhecimento, né? Ó. Olha lá a outra. Ela está numa posição mais neutra. A outra mais ativa, né? Como ataque. Agora, uma coisa. Eu conheci uma moça chamada Juliette. Me apresentaram a ela. Acho que foi aqui na emissora mesmo. Me apresentaram a ela. Uma pessoa doce. E me pareceu ser doce e tudo. E todo mundo falando que era um amor. Que não sei o quê e tal. Que ela ganhou. Aí, de repente, tem uma pessoa que tem um nível de agressividade um pouco maior. Sei lá. Agressividade. Talvez seja até... Isso é uma questão semântica. Mas o que acontece é que tem gente que, vamos dizer, ser mais nula da queda e tal. Como é que é? Deolane? Deolane. Diz que é brava, moça. Diz que a moça é brava. E está todo mundo adorando. Mas também tinha a Karol Conká, que também era brava. E todo mundo odiou. O que é isso? Eu não entendo. Uma boazinha, outra ruim, outra mais ou menos. Olha o vídeo aí, para a gente ver. A gente está aí. Diz Leal. Diz Leal. Isso, Diz Leal. Já pensou? Ah, ficou com medo, né? Vem pegando a minha perninha. Ai, o barco. Oi, oi. Pega o ato. Vamos. Ah, Cris, ele é muito difícil. Uns gostam, outros não gostam. Um é brava, gostam. O outro é mansa, gostam. Como é que... É, a explicação por gostar não pode ser unilateral. Eu falo que as coisas são complexas. O ser humano é complexo e também o gostar e odiar também é uma explicação complexa. Sem dúvida. Mas ela tem que ser lida dentro do contexto. Tá. Então, por exemplo, gostar ou não de uma pessoa calma, como, por exemplo, no caso, a Juliette foi gostada dentro daquele contexto e agora a Deolane ser gostada ou não desse outro contexto, eu falo assim, agora a gente está num contexto também bem complexo, né? A gente passou por um momento de eleição, onde os ânimos estão... Todo mundo está bastante, né, assim, com os ânimos à flor da pele. A gente está num contexto... É, porque a gente tem que olhar o reality dentro de um outro fenômeno, né? A gente está num momento social onde as pessoas estão bastante... Acesas. Acesas, gostei. Isso mesmo, acesas, né? Então, assim, gostar ou não tem a ver com as suas projeções, porque quando o público gosta, tem a ver o que o público está projetando do que ele está vivendo. Entendeu? Eu falo isso, até porque existe um ditado antigo, meu pai sempre falava isso pra mim, o julgador, por si, é que ele julga os outros. Claro, é o que tu projeta do que está dentro de ti. Se o julgador é um bandido, ele vai achar que todo mundo é bandido. Isso. Entendi. A pessoa que trai, ela vai achar que todo mundo trai. Exatamente. Exatamente. A pessoa que não trai, ela às vezes vive no mundo de poliana, né? Ela acha que todo mundo é inocente, exatamente. Na sua frente, o idiota, exatamente se pensa assim como... Então, assim, o reality, ele também é fruto de um contexto do momento, né? Então, essa Deolane, ela tem a ver com esse momento agora, que tem a ver com a fazenda e com esse momento que nós estamos vivendo. A Juliette é um outro momento, que é um ano atrás. Então, é um outro contexto. Por isso que eu acho que, às vezes, instintivamente, essa coisa da luta pelos temas, o que o reality show também propicia, eu acho que é isso. Às vezes, as pessoas... Tem um fenômeno grupal. Freud já dizia isso há muitos anos. Eu não sou psicanalista, mas também estudei psicanálise. Freud dizia isso. Os fenômenos grupais, eles mobilizam, assim como uma torcida de futebol, eles mobilizam coisas no ser humano muito instintivas. Então, o reality show, ele traz temas primitivos. Então, a síndrome de Alcateia, me parece que é isso, né? Uhum. Que quando os lobos estão todos juntos... Isso, perfeito. Eles agem todos da mesma maneira. Isso. Agressivos todos. Isso. E daí, ele mobiliza no público, como uma torcida de futebol. Por exemplo, na torcida de futebol, você pode colocar a pessoa mais pacífica no... Mas se você colocar ela dentro, no meio da torcida, essa pessoa pode ser influenciada e ela pode agir primitivamente. Freud dizia isso. A síndrome da matilha. Isso, isso. É isso. Tem, ó, já chegaram perguntas. Essa veio de Realengo, lá do Rio, aí, tá vendo? Joana Aires. Eu reparo que em algumas brigas as pessoas alteram a voz e costumam bater palmas. Essas palmas seriam uma forma de tentar se controlar para não agredir? Pô, essa pergunta. É. É uma estratégia para trazer o cérebro para o lado mais racional. Tá. Por exemplo, como é que a gente tira a pessoa desse lado extintivo, do cérebro repteliano, do cérebro emocional, né? É trazer, às vezes, a pessoa com perguntas mais racionais. Ou, às vezes, pedir para a pessoa, respira, né? Dá uma pausa. Então, nesse sentido, assim, pera, respira. Sai um pouco, toma uma água. Então, tem fundamento isso. Tem fundamento. Outra, Elisângela Bastos, do Rio de Janeiro. Tem alguma ação que já prevê que a pessoa vai me agredir, me atacar fisicamente? Geralmente, o movimento, como o cérebro repteliano, tem a ver com o réptil, né? Aquela coisa do movimento. Quando a pessoa começa a ter alguma ação sensorial, corporal, que a pessoa vai, né? Aquela, de réptil mesmo, né? O réptil vai fazendo o movimento, né? Aquela coisa do ataque. Se for luta, né? Principalmente se for luta. Ou até fuga. Outro dia, uma cliente falava assim, Ah, eu falei um negócio para o fulano e ele fez assim, ele foi para trás, né? Então, também. Bom, com toda certeza o que vai rolar ali. Onde é que você foi parar? Stefan, onde é que você foi parar? Você está fazendo o nosso peixinho aí? Sim, já está aqui tudo preparando. Esse papo aqui está muito forte e eu vou continuar. Eu sei que eu tenho um break agora, mas olha, vou e volto, mas volto com a Cris. Estou te amando de Cris. Está ótimo, perfeito. Estamos de volta com a nossa Manhã do Rony. Agora, para todo o Brasil. E continuamos o nosso papo aqui com a doutora Cristiane Pertuzzi. Pertuzzi. Que está conosco para falar da atividade comportamental das pessoas que são enjauladas no reality show. Então, só continuando, nós temos aqui mais uma pergunta. Eduardo Medeiros, de São Paulo. Sempre que eu discuto, eu costumo aumentar o tom da voz, sem perceber. Isso é algo psicológico ou é só comportamental? É os dois, psicológico e comportamental, está relacionado. E, na verdade, tem a ver com o instinto mesmo. Quando a gente está numa discussão, é uma forma de a gente se sentir um pouco em ataque. Porque a discussão, ela promove na gente uma sensação de... Eu tenho que me proteger. Eu tenho que... Eu estou sendo atacado. Então, eu vou ter que me proteger de algo, né? Então, por isso que a gente aumenta a voz, é uma forma de defesa, né? Muito legal. Tem uma horta da Adriana Lemos, de Adema, aqui de São Paulo. Eu costumo chorar muito sempre que discuto. Isso me atrapalha muito numa discussão. Tem como controlar isso? Tem como controlar. É só fazer uma terapia contigo? É, pode buscar. Mas, inclusive, no meu Instagram tem uma técnica de neurociência, que é uma técnica que a gente regula o hemisfério esquerdo e direito. É uma técnica de neurociência, como eu digo, que chama braço borboleta. Mas, então, está lá no meu Instagram, uma técnica que ajuda a gente a respirar, enfim. Tem como... Mas, buscando terapia, com certeza, a gente aprende a se controlar e trabalhar isso. Mas tem uma hipersensibilidade do cérebro, provavelmente. Por isso que ela chora, né? Uma labilidade emocional, a gente chama sobre isso. Agora tem o Pedro Henrique Santos, de Santos, aqui de São Paulo, né? Essa explosão, quando descontrolada, pode ter relação com o passado da pessoa? Você disse que sim, para mim, óbvio. Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente vai acumulando histórias e experiências mal adaptativas. A gente tem no cérebro um processamento adaptativo de informação, chama isso. E esse acúmulo de experiências vai deixando o copo cheio. E daí, qualquer coisa que chega, transborda, né? Então, a gente tem como tratar isso, inclusive com técnicas de neurociência, para a gente não transbordar mais. Isso faz bem para o sistema imunológico, para a saúde física e mental. Graças a Deus tem cura e tratamento. O problema é que a gente só trata, como eu brinco, até o pescoço. A cabeça, a gente não trata. O que ele está aprontando? O que você está aprontando aí, Stefano? Procurei você, você não estava aqui. Tinha saído. Tinha. Fala. Estou fritando agora o bolinho de queijo brie, que é super interessante, Rony, que esse eu aprendi lá no restaurante do Chef Jacquin. Tá. E é um bolinho muito simples de fazer, muito rápido e fácil, porque é somente o queijo brie amassado. Mais nada? Mais nada. Mais nada, porque o queijo brie já é bem forte, né? Sim. Já tem o seu sabor bem... Marcante. Marcante. Então, eu só empano ele na farinha de trigo e no ovo, e empano na panco, na farinha panco, ou na farinha de pão, na farinha de rosca, que o pessoal tem em casa. Fiz isso, frito em óleo quente por imersão, e aí, esse é o tchan dessa receita. Qual é? Esse molhinho aqui, que é um molhinho... É uma geleia, né? De damasco com pimenta. Pimenta dedo de moça e a geleia de damasco. E o damasco cozido, cozinho o damasco com a pimenta, meia pimenta, na verdade, sem a semente. Depois bate tudo no liquidificador, e aí fica esse agridoce, que combina super com o nosso bolinho de queijo brie. Pronto para dar um norte para todos os signos, de acordo com o que já está escrito no céu. O astrólogo Edu Escafão. Edu, meu velho, tudo bem? Como é que você está? Tudo joia, melhor agora. Obrigado, querido. Mais uma vez, você já está freguês? Vira um sócio? Com certeza, estamos juntos. Então, começando a semana. Então, queremos saber o que vai rolar e o que não vai rolar. O que essa semana reserva para a gente? É uma semana de lua cheia, hoje e amanhã, terça-feira, mas a partir da quarta, entra a lua minguante. A lua minguante é sempre um período bom para a gente limpar da nossa vida aquilo que não serve. Então, desde coisas que a gente está acumulando, sabe? Doar, jogar fora papel que não usa mais, como também limpeza energética. Então, pode ser um banhozinho de ervas, uma defumação. Eu até trouxe aqui a sálvia branca, que é essa erva que está dentro da concha, do balone, ela é ótima para limpeza. As pessoas podem queimá-la com muita facilidade, passe em casa, que ela tira tudo que não serve e traz para a gente boas energias. Essa é a maneira correta da gente enfrentar essa semana, que tem certos probleminhas? É, e com bastante leveza também, Rony, porque nós temos dois ácidos ingressando em Sagitário, que é Vênus e Mercúrio. E Sagitário é um signo mais desapegado, leve, ele não gosta de conflito, tumulto, muita seriedade, digamos assim. Então, a gente tem que tentar ser mais leve essa semana, mais divertido, brincar um pouco mais e utilizar também aromas, cristais, que tragam para a gente alegria e tranquilidade. E também essa energia Sagitariana, que vai estar muito forte, também é boa para prosperar, porque Sagitário é o signo da expansão, do crescimento. Então, quanto mais a gente focar em progredir, em crescimento, em prosperidade, os ácidos vão estar beneficiando isso. E você também falou que é uma hora de relaxar, mas como? Exatamente. A gente pode até utilizar um óleo essencial, gente, de laranja doce, que ele é bárbaro, porque o óleo de laranja, ele deixa a gente mais tranquilo, relaxa um pouco mais e ativa a sua criança interior, para você conseguir ficar alegre essa semana, que está pedindo isso. A tendência é a gente ficar apelhado, né, quando chega o final do ano, porque a pessoa está pensando em tudo que tem para fazer, tudo que tem para resolver, né, férias, né, viagem, agitando coisas de trabalho, e na verdade tem que pegar leve, gente. Energia de Sagitário pede leveza, então pode usar aroma de laranja doce, é cor para você usar laranja também, né? Então roupa, fitinha, objetos, tudo de laranja é legal, porque traz essa alegria para a gente e também é uma cor de prosperidade. Tem outros aromas que seriam importantes, além da laranja, não? Tangerina também é muito bom. É a mesma coisa, quase. Exatamente, bergamota, né? Bergamota, limão. Isso, tem tudo uma frequência parecida, né? E cristal também, eu trouxe o óleo de tigre, que é a pedra de Sagitário, viu, gente? Essa daqui, ó. Então o que acontece? É a energia que vai estar forte, né? Então quando a gente usa... Tem o óleo de tigre aqui? É. Porque assim não dá para ver direito. Não dá para ver tanto, né? Tem que ver, ó. Olha lá, vamos ver. Aí, gente, esse é o olho de tigre. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é olho de tigre porque ele é... Ó. Exatamente. Lembra... Meu Deus do céu. A camuflagem, né, do tigre. Ó, essa daqui está maior. Se quiser mostrar essa, é melhor. Essa está um pouquinho maior. É que essa aqui não tem as listinhas, né? É, tem menos, né? É. Aí. E tem uma runa aqui. Isso, né? Essa tem uma runa. Uma runa de alegria, felicidade. Então é o que a gente precisa, né? Nessa semana. Então vamos de laranja doce, de óleo, cristal olho de tigre, né? Tá. Para poder nos ajudar. Cor. A cor laranja. Vamos usar bastante o laranja essa semana, né? Buscar ter bastante leveza, fazer nossas limpezas e tranquilidade, né? Não entrar na pilha, gente. É essa a dica, né? A lua minguante até pede para a gente ficar um pouquinho mais interiorizado. Não é uma lua que beneficia a gente fazer um monte de coisa, Rony. Na verdade, ela pede para que a gente diminua o nosso ritmo. Na lua nova, que vem depois, na outra semana, aí a gente pode plantar coisas novas, dar novos inícios. Mas na lua minguante, quanto mais a gente for finalizando, tranquilizando, melhor. Porque muita coisa nem vinga se a gente começa nessa lua. Então ela é uma lua muito boa para finalizar o ciclo. mas não para a gente começar um ciclo novo. Eu conheço gente que não faz nada na lua minguante. Não assina contrato, não faz nada. Eu evito também. Eu também evito. Mas tem de fato alguma coisa a ver? Tem. Porque a minguante, para vocês, as solos, inclusive, às vezes ela tem aspectos positivos. Tem, que é o da colheita. Então, por exemplo, geralmente ela traz para a gente um resultado, uma colheita daquilo que a gente plantou na lua nova. Na lua cheia, a gente tem o esplendor disso. Na minguante, a gente tem o resquício de colheita. Mas depois, vai diminuindo o período produtivo. Então, chegou, sei lá, terceiro dia da minguante, quarto dia, já não é muito legal para você começar nada, porque você pega essa energia do minguar, a energia do definhar, que é a que a gente tem que escapar quando a gente quer o sucesso. Vamos ver agora os signos, o que eles preparam para, como é que eles vão se comportar essa semana? Bora lá. Então, começando com Ares, é uma semana que você vai ter muito foco, muita responsabilidade, disciplina. Você vai estar focado nas coisas que você precisa resolver. Só que tende a se comportar de um modo muito austero, muito sério. Isso pode trazer um afastamento das pessoas, diminuindo um pouco o teor da vida social. A carta da semana para você é o Dois de Ouros, que é uma carta que está favorecendo aqui você indo na direção dos seus projetos, dos seus objetivos, bem focadinho no que você quer materializar na sua vida. Então, aproveite. Seguindo para o próximo, Rony, Touro está numa energia muito boa de prosperidade. Está numa fase legal, porque taurinos são regidos por Vênus, e Vênus está ingressando em Sagitário essa semana, que é signo de expansão. Então, manda essa energia para eles. Energia de expansão, energia de crescimento, a fase é muito benéfica. Além disso, Vênus também está flertando com Júpiter, que é o astro da abundância, o maior do sistema solar. Então, Touro, é hora de você prosperar. Faça a sua parte, corra atrás, porque os astros estão te beneficiando. Mas o conselho do tarô, com a carta 5 de copas, é não deixar as frustrações te atrapalharem. Cuidado com os fantasmas do passado, com o insucesso, porque senão fica ali te atrapalhando, e trazendo um emocional negativo, que derruba a pessoa. Aí chegamos nos geminianos. Gêmeos também está com uma energia muito boa essa semana, mas precisa tomar um pouco de cuidado com a coisa do radicalismo, 8,80, tá? Toma cuidado com isso, gêmeos, para não ir de um extremo ao outro. É uma semana de muita alegria, né? Porque Mercúrio ingressa em Sagitário, Sagitário é festeiro, você também é. Você pega essa energia sagitariana, aí é festa, na certa. Mas cuidado com excessos, porque depois a conta chega. Então, se policie, tá? Gêmeos, carta da semana para você, 6 de copas, é uma carta de bastante harmonia, a tranquilidade, né? Então, mostrando que a sua semana vai ser amena, tá? Tende a ser gostosa. Vamos num signo agora bastante importante. Exatamente, o seu. Chegamos nele. Câncer. Câncer, a criatividade vai estar em alta essa semana. Você vai estar muito conectado com as coisas que você gosta de fazer, inclusive com a sua missão de vida também, né? O que é muito bom. Só que você pode ter alguns contratempos essa semana. São coisas passageiras. Então, não se perturbe, não se atormente, não desanime, que assim, são pequenos obstáculos que vêm e passam. Importante é que você vai estar criativo, pôr num tempero muito particular seu em tudo aquilo que você estiver fazendo, tá? Olha a carta da semana, 3 de copas. Pede o que no conselho? Alegria. Celebre mais, sabe? Tira um pouco a visão dos obstáculos que podem surgir e coloca nas coisas boas, né? Pra dar uma animada, porque daí o obstáculo passa, o problema vai embora, né? E a gente nem vê. A questão é que às vezes a gente fica aumentando, né? Tudo. Leoninos, chegamos em vocês. Essa semana, o Sol que rege você tá brigando com dois astros, Saturno e Urano. Então, tá impedindo um pouco a sua expansão, tá? Evite, assim, montar novos negócios ou abrir alguma coisa essa semana ou pensar em coisas pra expandir, sabe? Em parcerias. É, você pode até planejar, mas evita fazer nesse momento. É uma semana que pede mais pra você focar no que já tá em andamento, né? Vendo como isso pode trazer mais frutos do que você fazer coisas novas, tá? E aqui temos a carta do Mago no conselho, que é muito mental. Então, tá pedindo mais planejamento, análise do que fazer coisas no sentido de crescimento, tá? Chegamos em Virgem. Virginianos vão precisar se policiar nessa semana porque a Lua transita pelo seu signo entre quarta e sexta-feira. Então, vai deixar você um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais emotivo, só nesse período, mas os assuntos ligados a casa, lar, família, ficam em alta e são beneficiados, tá? Mercúrio entra em sagitário, né? Mercúrio te rege, vai deixar você com muita energia, mas tome cuidado para não pegar mais coisas do que deve para fazer essa semana. Aí, uma carta que fala justamente disso no conselho, cuidado para você não entrar numa atmosfera sacrificante, que é o nove de paus, tá? Cuidado com exaustão. Virgem é muito produtivo e aí, às vezes, entra nessa de super-homem, super-mulher, toma cuidado. Libra, chegamos em você, Vênus que te rege, né? Como eu disse, tá ingressando em sagitário e vai deixar você um pouco mais independente, porque o Libriano, ele é um pouco codependente, gente, porque a balança, então precisa do outro para equilibrar, mas nessa semana, você vai sentir, tanto nessa como nas próximas, o tempo que durar esse trânsito, mais independente, tá? Mais livre, conseguindo resolver coisas importantes por conta própria. E aí, temos a carta da temperança no aconselhamento para você, tá? É uma carta que pede moderação nas coisas, no dia a dia e tranquilidade, tá? E chegamos na sequência, né? Em escorpião. Escorpianos estão numa fase muito boa, muito legal, de bons resultados, boas possibilidades, agora precisa tomar cuidado, porque às vezes a oportunidade passa na nossa vida e a gente deixa passar, né? não agarra, então toma cuidado com isso, viu escorpião? Vamos agarrar as oportunidades. Passou o cavalo, arriado e selado, monta, porque senão alguém vai montar na tua frente. Exatamente. Olha a carta aqui para eles, é a carta dos enamorados que fala também de dúvidas e de indecisões, então cuidado para não ficar pensando, pensando no que fazer, acaba não fazendo nada e aí passou, né? Quando for ver, perdeu a oportunidade. Aí vamos na sequência para sagitário, né? Os dois astros estão entrando no seu signo essa semana, Vênus que fala de estabilidade material e Vênus também é muito festeira e também Mercúrio que fala de negócios e comunicação. Então assim, a vida social vai ficar lá em cima, super em alta. Muitos convites, oportunidades, né? Para você de trabalhar, de fazer contato, de passear e também tudo contribuindo para estabilidade financeira. Tanto é que a carta de conselho é a Rainha de Ouros para sagitário, então cuide daquilo que você tem materialmente, foque em prosperidade, preserve as coisas e desfrute de lazer também que a Rainha de Ouros adora. Já para Capricórnio, Rony, é importante ter um pouco mais de paciência porque eles estão vindo de semanas difíceis. Saturno está formando muitos aspectos ruins, então assim, se você puder focar Capricórnio em coisas que você consegue resolver por conta que não dependa tanto do outro, melhor, porque as pessoas tendem a dificultar um pouquinho tudo para você, então cuidado com burocracia, assim, com coisas que você precisa de muita validação, tá? O que você puder fazer por conta própria melhor, já nas outras coisas tenha paciência, né? Não tem jeito. Agora, é uma semana boa para atividade física, tá? Para quem é Capricorniano, então busque focar um pouquinho nisso, né? Sair do sedentarismo e cuidado também com perdas no âmbito material, é o que a carta dos cinco de ouros fala. Isso aqui não é só dinheiro, mas saúde também, tá? Então, preserve-se mais, a semana pede preservação, as próximas vai melhorar para você, mas nessa, um pouquinho de paciência ainda, tá? Chegamos nos aquarianos, também precisam tomar cuidado para não se sobrecarregar com trabalho e excesso de responsabilidades. Isso pode fazer ruim para a sua saúde, pesar, né? Em cima da sua saúde, saúde mental, né? O lado psicológico e também a saúde física. Então, tenha aquele gesto de autocuidado, tá? Coloque-se aí em primeiro lugar, não fique, né? Colocando-se sempre em segundo e passando tudo na frente, viu, Aquário? E a carta da semana para você é a lua, que também é uma carta relativa a emoções, tá? Então, tome bastante cuidado aí com o seu emocional. Cuidado para você não ficar passando tudo na frente, se deixando, tá? Em segundo, terceiro lugar. E chegamos em peixes que está numa semana muito boa, você que é pisciano, muita coisa legal acontecendo, os astros estão te beneficiando, mas é aquela coisa, tem que tomar cuidado com aquilo que o pisciano cultiva, porque é um signo que tem uma tendência ao escapismo ou a curtir muito a fossa, a depressão. Quando está passando por um problema, o peixes vive todo aquele ciclo e aí, às vezes, os astros estão te trazendo benefícios, mas você nem sente, porque você não se conecta com as coisas boas que estão acontecendo. Então, fique atento com isso, viu, peixes? A semana é benéfica, boa para pensar em cursos, planejar viagens e passeios também. E a carta aqui da semana, o julgamento, tá? Essa é uma carta de resolução e praticidade. Que tal tentar ser um pouquinho mais prático essa semana, né? Menos complexo, resolver as coisas com um pouquinho mais de objetividade. Boa sorte! ótimo! Bom, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Edu. Até a próxima. Até a próxima. Você já virou freguês. Pois é. Estamos juntos. Sempre que precisar, estamos por aqui. Obrigado, queridão. Eu que agradeço. Boa semana para você. Obrigado para você também, querido. Para nós todos, né? Isso aí. Ó, sabe quem vem saborear essas comidinhas maravilhosas ali, ó? Ó, um bonitinho melhor. Bonitinho não, um bonitão, né? O galã, que é o Max Fercondi, ele veio aqui conversar com a gente sobre carreira, sobre vida. Eu vou falar para você. Não faltam histórias e vivências para contar. Afinal, o ator já desbravou América do Sul e Motorhome, já cruzou, já cruzou o Brasil pilotando avião. É mole. Bom, eu duvido muito que você vai querer perder esse papo. Então, me espera. Volto já, já. Ô, estamos de volta, já. Só aqui com meus miliscos. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Bom, na verdade, eu sei que você está preparando esse sampaio. Sim. Quanto tempo para fazer isso que você está fazendo? Aquele ali, eu sei que foi na grelha. aqui na frigideira, Rony, com o molho e o prato tudo montadinho, de 15 a 20 minutos dá para fazer para duas pessoas tranquilamente. O que mais vai demorar se o acompanhamento for o cuscuz é hidratar o cuscuz marroquino. Que o cuscuz marroquino hidrata com um caldo, um caldo de legumes ou até com água quente que é cinco minutos tampado. Mas eu acho que é fundamental a apresentação de um prato, né? Sim. Stefano é com... Olha lá, dá uma olhada ali, ó. Fica muito bonito, né? É aquela história de comer primeiro com os olhos, né? Claro, já começa, né? Come primeiro com os olhos. Isso mesmo. Eu vou mandar um recado agora para Portugal porque tem um cara que está vendo a gente lá em Portugal. Que legal. O nome dele é Stefano. Ah! É o filho da minha filha. É o meu neto amado. Teco! Aí, ó. Beijo do vô. Que legal. que está vendo? Ó, Stefano, certeza que a gente pô. E é mesmo. Bom menino esse garoto aí. Bom, muito bem. Em função da apresentação, tudo pronto? Posso sentar com o Max? Por favor, já vou servir vocês lá. Bom, então. Eu vou falar o que é do Max? Deixa eu ver. O cara tem tanta coisa parecida comigo. Está falando em off aqui. Bom, ele iniciou a carreira como ator aos 14 anos de idade. Participou de um monte de trabalhos, imagina. Dentre eles, novelas, minisséries. filmes. Chegou a apresentar um programa de ecologia. Bom, e eu sou botânico, é outra coisa. Tudo igual, tudo igual. E ele é claramente um cara que gosta muito da natureza. De espírito aventureiro, não sou tão aventureiro assim. Está sempre em movimento. Seja pela arte, seja pela terra, seja pelo mar, seja pelo ar. Bom, muito bem-vindo, Max Fercundini. Você nunca viu. Muita coincidência. Muitas coincidências. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de voltar, né? Isso. Ao ar, mas eu fiquei impressionado com a sua história, as conexões que a gente tem com a aviação. Com a aviação. O seu pai com veleiros, com barcos. Isso. acho que esse encontro aqui foi propositado. Diz que Deus é tricoteiro, não sei. Fica à vontade, querido. Fica à vontade. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês aqui, estar com vocês. Obrigado, querido. Parabéns também pela estreia do programa, que eu soube que foi há um mês e dez dias. E olha, é isso aí. Então, parabéns. Lindo cenário. Muito obrigado. Um gosto muito grande. Sua casa. Muito obrigado. Sua casa. Muito obrigado, Rony. Agora, essa história do motorhome me deixou meio... Como assim? Você desbravar a América do Sul inteira com o motorhome? Era grande? O motorhome tinha oito metros e trinta e eu tinha até uma garagemzinha para uma moto dentro. Então, assim, eu tinha conforto. As minhas expedições, todas as viagens que eu fiz, essas grandes viagens, Rony, eu nunca... Nunca tinha luxo. Eu tinha... Era o mínimo de conforto para poder viver e trabalhar a bordo. Claro. Eu estava gravando. A aventura não vai impor luxo nunca. Não. A aventura é aventura. É. Mas, sim, o conforto ali a gente tem que sempre pensar de que maneira que a gente pode habitar aquele ambiente no caso do motorhome, né? Mas, no caso do mar, que é um ambiente completamente hostil ao ser humano. A água salgada, o mar mexendo. Então, quando você tem ali numa travessia do Atlântico que são 21 dias a bordo, né? Sem parar. O barco não para de balançar nesse tempo. Então, você tem que cozinhar durante a travessia. Mesmo os turnos de vigília que a gente faz também são bastante... E tem a história da vigília também que você não dorme. Não dorme. O barco não para. Não tem como ancorar. São 5 mil metros de profundidade no meio do Atlântico, né? Mamãe. Não. Não conheci. Obrigado. Eu vou dizer uma coisa, Marcos, com toda certeza. Obrigado, Stefanantinho. Essa expedição aérea, com toda certeza, para o meu paladar, é muito melhor. Olha, olha. Essas são... Bom, agora entraram as imagens. A gente estava vendo as imagens do vulcão Vila Rica, na cidade de Pucon, um lugar muito legal também que eu conheci, que eu visitei e gravei o programa. E essas são as imagens. Eu estou pousando no Acre, na cidade de Jordão, bem no meio do Acre, onde eu fui visitar a tribo indígena. Você vê que a pista estava bastante esburacada ali. É, no Acre. No Acre, de fato, tem esse problema, porque lá não tem pedra. Então, você tem que requeimar o tijolo para que ele se faça de brita. Sim. Para poder tacar o asfalto em cima, mas esburaca. É verdade. Essa pista foi construída possivelmente pela Força Aérea, aliás, com certeza, pela Força Aérea. Foi. Há muito tempo, eu não sei qual é a idade que foi construída, em que tempo que foi construída a pista, mas eu fui conhecer o Fundo do Segredo, junto com o Alexandre Quinet, esse pesquisador que está me acompanhando nas imagens, e os índios Huni Kuin, que são uma tribo, aliás, Huni Kuin quer dizer povo verdadeiro, uma linda expressão sobre essa tribo que está ali no Acre, e eles me mostraram o Fundo do Segredo, que é justamente onde eles têm a farmácia da floresta, a farmácia viva deles, onde eles buscam na natureza os remédios para as curas, para os problemas que as tribos possam ter. Exatamente. Foi muito legal conhecer, confrontar a cultura urbana que a gente tem, a gente conhece muito bem, a gente está inserido num contexto onde a gente tem possibilidade de ligar através de um aplicativo, pedir uma comida, pedir um alimento, ou então se tiver qualquer problema, você tem alguma coisa próxima ali, tem entretenimento na cidade, e ali eles estão numa outra realidade, então foi muito, muito impressionante para mim quando eu tive a oportunidade de confrontar. Essa aí é tua ex? Minha ex-mulher é a Amanda, ela estava conversando com a Batani, a Batani é mulher do cacique lá, do Txana Huibai, e enquanto eu fui conhecer o Fundo do Segredo, a Amanda foi conhecer um pouquinho de como que vive, qual é a rotina, o cotidiano das mulheres. Essas duas expedições, Rony, passaram na TV Globo, foram as expedições sobre as asas e o América do Sul sobre rodas, foram expedições que foram exibidas na TV Globo, e depois de ter feito o céu, a terra, eu falei assim, agora eu vou me aventurar pelo mar, e é até esse o motivo que eu vim aqui para contar um pouquinho do meu livro, trouxe um exemplar do meu livro Mar Calmo, Não Faz Bom Marinheiro, com dedicatória para você. Obrigado, querido, olha aqui, esse livro eu lancei agora em agosto, fiz um lançamento grande pelo Brasil, viajei bastante pelo Brasil, aí a dedicatória para o Rony, esse é o nosso, é o marcador de páginas, e o livro foi um sucesso, vou começar a ler agora, acabou os livros em dois meses e meio, e hoje eu liberei de novo no meu site, para quem quiser comprar, liberei de novo porque eu mandei reimprimir o livro já que foi um sucesso, quem quiser conhecer o meu livro é maxfercondini.com barra livro, também pode entrar nas minhas redes sociais, a principal delas é o Instagram, é arroba maxfercondini, e aí tem as informações lá do livro, o livro está muito legal, eu tenho recebido diversos elogios e críticas positivas do livro, é um livro de, é uma autobiografia onde eu conto os motivos que me levaram a seguir nessa vida de aventuras e fazer as expedições, no livro eu foco no primeiro ano vivendo no barco, já são cinco anos que eu vivo a bordo do meu veleiro lá em Lisboa, eu cheguei ontem de Lisboa, vim para cá especialmente para o nosso almoço aqui, para a nossa conversa, e agora eu sigo fazendo lançamento também pelo Brasil. Eu estava falando contigo em off, enquanto eu estava no comercial aí, no break, você já passou algum susto no mar? Passei alguns, passei alguns e, eu acho que, assim, é muito relativo, o medo e o susto, tem gente que tem medo de entrar assim com a canela na praia, no mar, e tem gente que tem uma tolerância maior, eu acho que eu adquiri pela experiência, eu me tornei capitão para navegar com o meu barco, me tornei piloto para pilotar o avião, então, quando você adquire o conhecimento, o que acontece é que você imagina o que você vai enfrentar, e outra, tendo preparo para enfrentar as adversidades, isso para qualquer coisa na vida, não é só para entrar, navegar ou para voar, quando a gente se prepara para algum compromisso, seja uma entrevista de trabalho, seja um médico, então, se prepara para uma cirurgia, ele sabe mais ou menos o que ele vai encontrar e ele tem o recurso e o conhecimento, eu acho que isso que garantiu com que eu tivesse mais segurança e que eu tivesse a autonomia e o ímpeto de cruzar o Atlântico, como já foram três vezes, e viver a bordo também. Então, o mar deve ter sido um professor para você. O mar é, o mar ensina muito, eu costumo dizer e coloquei até uma frase que eu acho que é, acaba sendo uma mensagem para as pessoas no meu livro, eu estava navegando ali no Mediterrâneo, aquela cor, aquele mar turquesa com o contraste da paisagem árida ali do Mediterrâneo na costa da Espanha e eu gosto muito das histórias dos piratas, as aventuras que aconteceram no passado. E aí, olhando aquele mar sem os navios piratas ali, sem aquela, inóspito ali, eu olhei e pensei assim, nossa, quanta coisa passou por aqui. Aí eu pensei assim e escrevi, a vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. E eu acho que é isso, essa viagem que eu estou fazendo é uma viagem de autoconhecimento, é uma viagem onde eu mergulhei profundamente para me reencontrar, me reinventar. E é a mensagem que eu deixo no livro também. Essa história que você mergulhou no Rio Sena, isso me deixou... Ah, não, isso foi... Isso foi um acidente, Rony. Mas todo mundo falou, o cara mergulhou no Rio Sena. Eu estava sentado no Rio Sena lá em Paris e estava acompanhado de uma amiga minha que mora lá e a gente resolveu fazer um piquenique, tomar um vinho ali na beira do Rio Sena e eu fui abrir um queijo com o meu canivete. Na hora que eu fiz assim, o queijo voou e o meu celular voou também dentro do Rio Sena. Eu olhei para a minha amiga, não acreditei, falei, e agora? Ela pula! Me atirei no Rio Sena. Eu não contei essa história ainda para ninguém. E aí eu sei que, por sorte, tinha umas pedras ali na margem do Rio Sena, então eu fiquei com o corpo, a metade do corpo dentro da água e o resto para fora. E tentando pegar o celular ali no meio das pedras, eu sei que o celular bateu na minha mão, daqui a pouco eu olhei para ela de novo e falei, não estou conseguindo, ela falou, tenta mais. Enfiei a mão lá de novo e peguei o celular. É esse celular aqui que está vivo até hoje. O quê? A sorte. Foi a sorte eu consegui pegar porque estão as minhas fotos, várias histórias que eu, inclusive, compartilhei no livro estão aqui. Mas foi assim, um momento que depois estava frio ali lá em Paris e eu fiquei molhado daqui. Aí uma vez que você está, uma vez que você entrou no Rio Sena, aproveita, depois disso fica ali, aproveita e a gente continuou o piquenique. Aí voando tucano. Essas são as imagens, essa primeira imagem ali eu voando junto da Força Aérea Brasileira. Na verdade, eu tive uma segunda experiência. Ah, eu lá no Rio Sena, depois de recuperar o celular, vocês podem reparar, eu molhado, essa foto voando num avião, num hidroavião, voltou ali o vinhozinho, você vê que assim, não tem problema, né? Se fosse o Rio Tietê, eu acho que era um pouquinho pior. Voltar para a TV de jeito nenhum? Eu acho que não, eu gosto muito, sou muito grato pelo tempo que eu trabalhei na televisão, mas eu tenho vivido uma aventura tão especial e um personagem, um personagem real, o Max, que eu sou hoje, é um personagem tão interessante, com tanta possibilidade que eu realmente decidi que eu vou continuar navegando e contando essas histórias das minhas aventuras através dos livros e dos programas. Max, obrigado por ter vindo, por essa viagem de Lisboa para cá, para estar com teu amigo. Obrigado, bonitão, você também. Muito obrigado. Traz a sobremesa que a gente vai dar um filme digno nela. Eu andei falando aqui, mas está uma delícia, viu, Stefano? Obrigado, beijo, até amanhã. Até mais, prazer.